Bem-vindo ao canal escatológico. Bom pessoal, ainda tratando do tema o endurecimento de Israel, filho de um amigo meu, ele perdeu repentinamente a visão e o médico disse que a cegueira era temporária. Bom, e o menino depois que caiu a ficha dele, que ele ficou cego temporariamente, ele perguntou naquela inocência da criança, mamãe, mamãe, quando será dia? ele perguntou, porque a noite está tão longa. Impressionante como isso, tá pessoal? Isso aí ilustra a atual condição do povo judeu, o dos judeus. Eles também estão feridos com uma cegueira espiritual temporária e dizem da mesma forma, quando será dia? O profeta Isaías disse, esperamos pela luz e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Isso está em Isaías 59, 9. Ainda é noite para Israel, mas não é por não haver luz. Bendito seja Deus para aqueles cujos olhos foram abertos pelo Espírito de Deus. Para eles é dia. Podemos dizer, bendito seja Deus para aqueles cujos olhos foram abertos pelo Espírito Santo, porque para eles é dia, desde quando ele veio e clamou no meio deles. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 2. Então falamos desse mistério do endurecimento de Israel no vídeo anterior e temos que observar uma parte importante desse mistério revelado, que a cegueira ou endurecimento que veio sobre Israel é parcial. É uma cegueira parcial. O apóstolo Paulo ensina, a cegueira veio em parte sobre Israel. É parcial em sua extensão e também em sua duração. Parcial em sua extensão, porque nem todos de Israel foram cegados. Para bolas, nós temos nações, Deus se revela a determinados escolhidos de diversas nações. Aqueles escolhidos que moram no Brasil, outros nos Estados Unidos, outros na Austrália, outros na Rússia, outros na Alemanha, outros na Itália, alguns outros na França, alguns outros na Suíça, muitos deles moram e vivem em Israel, porque nem todos de Israel foram cegados. assim como nem todos que estão no Brasil estão cegos para a verdade revelada do Evangelho. Um dos grandes alvos que o apóstolo tinha ao escrever os três capítulos de Romanos 9, 10 e 11 era revelar a doutrina do remanescente. E é muito importante entender isso. Temos que entender a doutrina do remanescente. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra como através de toda a história dos judeus, sempre houve apenas um remanescente, que realmente pertencia a Deus, enquanto que a grande maioria estava sempre num grau maior ou menor de desvio de rota, distante de Deus. Isso está em Romanos 11, de 1 a 5. Pergunto, pois, terá Deus por ventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo escrevendo, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a escritura refere a respeito de Elias, como um insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Alguém lembra aí? Deus disse, Reservei para mim sete mil homens que não se dobraram. Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E aí ele, no verso 6, ele diz, E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Portanto, para nós, deve-se, sobre modo confortante, reconfortante, lembrar que a linhagem da fé em Israel nunca foi apagada, nunca foi quebrada. Essa linhagem nunca foi quebrada. Houve ocasião, quando ela foi tão diminuída, que mal podia ser vista pelo olho humano, pela percepção humana. Nós vimos que nos dias de Elias, por exemplo, havia somente sete mil em toda a nação que não dobrou os seus joelhos a Baal. O próprio profeta não conhecia este número, pois ele clamou, Só eu fiquei. Lemos aqui, vimos aqui em Romanos 11, 3, Só eu fiquei. Ele ficou depressivo, e ficou muito abatido. Mas, graças a Deus, havia outros sete mil. O profeta Isaías inicia seu livro com um lamento. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse nos deixado um pequeno remanescente, teríamos sido como Sodoma e Gomorra. Isaías 1, 9. Mas lá estava aquele pequeno remanescente. E assim tem sido sempre, mesmo na mais negra ocasião do desvio nacional, do abandono da fé. Em nenhum outro lugar da Bíblia, o contraste entre a maioria ímpia e a minoria piedosa é manifestado tão drasticamente como no último livro profético do Antigo Testamento, que é Malaquias. Ali encontramos a maioria ímpia orgulhosa, O que nós vimos hoje no nosso país, na maioria das nações, a maioria ímpia, orgulhosa, soberba, certo? A semelhança até mesmo da cristandade de hoje, que guarda formalmente as ordenanças do santuário. Por outro lado, havia o pequeno remanescente, a respeito do qual lemos. Então os que temiam o Senhor falavam uns com os outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor, e para os que se lembravam do seu nome. Malaquias 3,16 Deus trata com o ser humano mediante dispensações. Nós vivemos em uma dispensação que é chamada dispensação da graça. E a Bíblia revela que há dispensações. Temos um vídeo aí, muito interessante, que eu traduzi, que fala aí sobre as dispensações. Vou ver se deixo aí no card. Então, dessa forma, no presente tempo, o apóstolo diz, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. E nos versículos anteriores, Paulo fala a respeito da figura da oliveira e seus ramos. A oliveira é a árvore que Deus mesmo plantou, da qual eventualmente o Israel de Deus cresceria. Abraão é o pai da nação judaica. E foi com ele que Deus fez uma aliança incondicional. Uma aliança incondicional. Certo? Muita gente não entende isso. Porque eles ainda vivem na base da salvação pelas obras. Salvação pelas obras. Então, o povo só pode ser aceito por Deus se ele for assim e assim e ditam as regras. Segundo a cabeça deles. Segundo a cabeça deles. O povo tem que andar assim, 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 assim para que Deus abençoe. Então, é desse jeito. Mas a aliança que ele fez com Abraão foi uma aliança incondicional. Na época de Abraão não havia lei. Olha aí. Não havia lei. Abraão é o pai da nação judaica. E ele fez para Abraão grandes e maravilhosas promessas que atingem seu ponto mais alto na promessa de ouro. Em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Junto com as promessas houve o dom do Espírito Santo embora não a imedita plena de manifestação e poder como depois que Cristo foi crucificado. O Espírito ainda permaneceu entre eles para manter vivo aquilo que Deus havia plantado. Por isso, ele lhes fala através do profeta Isaías. Quanto a mim este é o meu pacto com eles diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão nem da tua boca nem da boca dos teus filhos nem da boca dos filhos dos teus filhos diz o Senhor desde agora e para sempre. Isaías 59, 21 O que aconteceu quando Israel como nação rejeitou a Cristo e resistiu ao Espírito Santo? Alguém pode me dizer? Bom Deus arrancou a oliveira? Foi isso que ele fez? Não A árvore permaneceu Deus permite que os seus propósitos sejam atrasados mas eles não podem ser frustrados pela incredulidade dos homens Ninguém pode resistir ao todo poderoso tá bom? Alguns dos ramos foram quebrados Romanos 11, 17 Agora isso é notável Na realidade foi a maior parte do povo que não creu e que foi quebrada Mas na estimativa de Deus isso é de menos valor comparado com o pequeno remanescente que é da fé Gente quantidade não interessa para Deus Interessa é qualidade Interessa é isso a qualidade e o remanescente tem a qualidade de ser aquele povo da fé separado separado para o propósito de Deus Os ramos que foram quebrados devemos entender isto é significa na verdade a queda temporária de Israel A queda temporária de Israel foi a ocasião para a manifestação da maravilhosa graça de Deus aos gentios Sabia disso? Gente uma das características dos judeus é que por exemplo se eles tivessem todos cridos em Cristo os gentios não teriam sido alcançados para a salvação Por que? Vejam só No antigo testamento na antiga dispensação A salvação se dava de forma centripeta As nações deveriam convergir para Israel se unir ao povo de Israel Vemos isso no livro de Ruth quando ela diz assim O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus Então dessa forma é que era a salvação que os gentios alcançavam que os gentios alcançavam salvação correto? E no novo testamento na dispensação da graça a salvação é centrifugar de dentro para fora Antes era de fora para dentro e depois ficou de dentro para fora porque eles rejeitaram O que diz lá em João? Temos que ler com inteligência aquele texto que veio para o que era seu que Jesus veio para o que era seu e os seus o rejeitaram Mas a todos que nele creram ou que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome Certo? Os gentios pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo são enxertados portanto na oliveira que não foi derrubada para que junto com aqueles que são da fé em Israel os ramos naturais possam participar da raiz e da seiva da oliveira Leia Romanos 11 e 17 Devemos observar que alguns de Israel nunca foram quebrados Os cristãos devem se lembrar disso quando falam da incredulidade de Israel Nosso Senhor Jesus veio para os seus e os seus não o receberam mas todos quantos o receberam eram também homens de Israel Interessante não é? Milhares de milhares de judeus creram em Cristo antes que os gentios fossem introduzidos e foram esses e foram esses crentes judeus que arriscando suas vidas saíram mundo afora para proclamar entre os gentios o evangelho do Messias crucificado e ressuscitado e assim como foi no início tem sido durante todos os séculos gostos da